Jornal da Manhã. Entrevista. Nove horas e dois minutos já em nossos estúdios, doutor Antônio Farto Neto, promotor de justiça. Bom dia, doutor Farto Neto, tudo bem com o senhor? Bom dia, Rosana, bom dia, ouvintes da Jovem Pan, bom dia Kiko Pagliato, bom dia. Bom dia. Bom dia. O Ercolim, seja lá onde, onde quer que eu esteja. O estúdio tem o nome dele, é. Ah, que bacana. O estúdio tem o nome dele, tem a placa da entrada lá. Aquela figura agradável. Muito, muito, nos faz muita falta. Falava com a Rosana ainda agora. Verdade. Às vezes ela tinha que ler o obituário, tinha um nome diferente, aí ele entrava, ele lia, ele entrava em crise de risada. O estúdio inteiro parava, tinha que parar o jornal porque ele não parava de rir. Quando ele errava o nome, era um nome muito estranho, em algum contexto que ele tava ali sorrindo. Grande Ercolim, agora no último dia treze, né? De março. De março, completou um ano da sua sua partida. Amanhã vamos um ano e um mês sem o nosso querido José Roberto Ercolim. Se eu não errei a data, amanhã, doze, treze, exatamente amanhã. Muito bem, nós temos na ponta da linha também, nesse trabalho que vamos contatar, nós já temos a Thaís na ponta da linha, vamos lá? Então, vamos, eu pedi a Thaís que participasse. Nossa, tem que pegar aquele Viagra. Olha lá, a Cida já está falando do Viagra, a Cida, ela não sabe que ela tá no ar, ela já tá falando, pegar o Viagra não é da Polícia Militar, é do Exército. Nós ouvimos você falar, a Cida, já está no ar, viu? É, já tudo bem, bom dia. Olha, gostei da espuma da Jovem Pan aí, né? Bom dia, todo mundo com espuma hoje. Tá todo mundo? É, vocês estão querendo, é banho de espuma, né? É isso que vocês estão querendo. Olha, eu, 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 pra conversar de política. Bom dia, estamos no ar. Luiz Santos já chegou. Chegou o vereador Luiz Santos aqui, agora. O Luiz Santos vai esperar um pocão aí, que agora nós vamos entrevistar, gente, ele que é o titular do Gaema, eh, já foi titular na promotoria da infância e juventude, eh, enfim, ele até teria tempo pra aposentar, mas não vai no Ministério Público e me parece que agora, agora vai, Cida, agora vai, Thaís. O, eu, 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 tô quase chamando deputado Farto Neto, é o promotor Farto Neto, né? É, é, eu, eu vou. Ele ensaiou até uma pré-candidatura à prefeitura, né, Kiko? Sim, eu achei até que ele pudesse ser vice do Manga, ele tava num excelente partido, é, porque acho que era o PP, né? É, promotor. E, 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 na verdade, a gente, existe uma possibilidade grande agora e você sabe, Thaís, você conhece bem o Irã, né? O Irã não dá ponto sem nó. O que que você acha desse moço que tá aqui na bancada? Esse jovem promotor de cabelos brancos que está aqui, o que que você acha que ele vai enfrentar? É, e, e, bom dia, desculpa aí, é que eu tava comentando com a Thaís sobre a compra de Viagra aí pela, pela Exército, principalmente pela Marinha. Agora, quem também conhece muito bem o Irã é o vereador Luiz Santos, né? Que já foi, graças a Deus, aí eleito em partidos formados aí. É. A bola tá com você aí, Thaís. Vamos lá, Thaís, a sua primeira, a primeira, o doutor Fortuneto, é um prazer tê-la aqui, né? É, o seu trabalho na área da justiça, na promotaria, ele é um trabalho impecável, irretocável, né? Sobre aspecto moral, ético, é, e, e a gente acompanha agora, ultimamente, no Gaema, que é o, é o gaeco do meio ambiente, é um, é um, é um, é um local muito prestigioso de trabalho, pra uma região bastante grande, e o senhor teve muitos anos na infância e juventude também, né? É, é uma carreira dedicada ao Ministério Público. O ex-governador Fleury era seu colega, era do Ministério Público. Então, tem bons políticos aí, é, 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 que saíram do Ministério Público no intuito de servir a comunidade. Eu quero agradecer a sua, a sua vinda e, e vamos conversar bastante sobre essa possibilidade da política aí na sua vida. Eu que agradeço, fui muito bem recebido aqui, queria até mandar um grande abraço pro Desidério, né? Outro, o Malo Arte, o ícone do rádio, é, pro Pastor Luiz Santos, que tá, tá nos acompanhando lá no estúdio, companheiro de muitas lutas na, na, na Câmara Municipal. Agora esse convite veio de última hora e a autorização do Ministério Público pra, pra concorrer também, se definiu tudo na, na sexta-feira, era dia primeiro de abril, aniversário do meu filho. Primeiro de abril, é verdade, não é mentira, né? É verdade. E São Paulo concedeu quatro autorizações, né? O Capês que já tinha, já tinha ingressado no Ministério Público antes de 88, vai concorrer a deputado federal, mais dois colegas, a Mansur e o Neles, que é da região de, do norte do estado, e até quando eu tenho conhecimento que vão concorrer, é, pra, pra convenção, a convenção deputado, no estado de São Paulo, só eu de promotor de justiça. Muito bem, olha, é, é, é um feito, porque não é fácil convencer os pares, né? A liberar. O senhor se licencia quando do Ministério Público? Eu, eu estou licenciado desde, de sábado, se eu publicar no Diário Oficial, sábado, no dia dois, né? Até o dia da eleição. Até o dia da eleição. Muito bem, Thaís, a sua pergunta ao doutor Antônio Farto Neto. O nome de guerra é Farto Neto, não tem como ele é conhecido como Farto Neto, deve ser o nome aí, dessa pré-candidatura a deputado estadual. Doutor Farto Neto, bom dia, primeiramente. É, o senhor vai concorrer aí pelo PSC, né? E o PSC tem um apoio, ah, ao presidente Jair Bolsonaro, filiou recentemente o Datena, pra candidato aí ao Senado. E quais aí as suas bandeiras principais diante da filiação no PSC, que tem ali, né, esse viés aí do conservadorismo e de tudo isso, qual que é as bandeiras, as principais bandeiras que o senhor vai levar nessa campanha? Eu tenho uma história ligada ao Ministério Público que me coloca num, numa condição ao longo dos anos, extremamente imparcial. Ah, no momento em que se decide, eh, desligar do Ministério Público e concorrer, ah, a uma eleição, na eleição nós acabamos tendo uma espécie de divisão, o próprio partido já é um sinônimo de divisão. Ah, o PSC, dos partidos que eu, que conversaram comigo, é um partido, eh, conservador, um partido de direita que vai apoiar o presidente da república, Bolsonaro, vai apoiar o o nosso ministro Tarcísio pra governador, né? Eh, é uma linha com a qual, eh, ideologicamente eu, 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 eu me me apoio hoje, né? Tenho apoio do deputado federal Guiga Peixoto, que sempre insistiu também pra mim o ingresso na política. Na época daquela, daquela cogitação do meu nome a prefeito, tinha apoio do capitão de Rite, intensamente, eh, do Danilo Ballas, que na época deputado estadual também, nós, eh, o, o, o sentimento Kiko, é de renovação na política. As pessoas, eh, anseiam, pelo menos as pessoas com as quais eu convivo, com as quais, com as quais eu converso, sempre dizem da falta de nomes novos a ingressar na política pra desenvolver um trabalho. Eu acredito que o trabalho legislativo, ele envolve primeiro um pouco de conhecimento técnico do processo legislativo, pra transitar bem nos bastidores da assembleia legislativa, a necessidade de, um mínimo de conhecimento técnico. Pra trazer recursos pra Sorocaba. Aí é isso que sobra, né? Na atividade jurídica do direito, eh, foi sua vida, né? Foi. É sua vida, né? A composição de comissões, eh, a, a votação e a preparação do orçamento do Estado de São Paulo, que é o, depois da União, o maior, o orçamento. A joia da coroa. Exatamente. E a minha ideia é justamente puxar a azeitona pra empada de Sorocaba, quer dizer. E deixa eu completar essa pergunta da Thaís. O Irã é um político na área local, muito articulado, sempre montou chapas vitoriosas, eh, que teve vereadores compondo a Câmara Municipal nos últimos anos, né? Eh, eu não tenho dúvida de que ele vá nos bairros, eventualmente, onde ainda o, o, o Farto Neto não é conhecido e obviamente possa se tornar. O senhor tem uma, uma, um, um viés bastante grande, eh, neste apelo, eh, do conservadorismo, da direita, eh, do presidente Bolsonaro, mas vai ter que gastar a sola de sapato. E o senhor sabe que vai enfrentar, eh, candidatos opositores de todos os partidos com muito dinheiro, dinheiro esse que o senhor não vai ter, eh, o senhor não vai, tudo aquilo que não for legal sai da sua coerência pessoal. Então, é uma luta meio de, de, eh, eh, Romeu, eh, 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 eu ia falar Davi Golias, né? Quer dizer, é uma luta brava, né? Sem dúvida é um, ingressar no universo político é muito difícil porque toda a legislação, ela foi criada pra manutenção do status quo, ela foi criada pra manutenção dos políticos que já se encontram. Com certeza. Quer dizer, quem tem um mandato, tem uma assessoria, tem uma verba parlamentar que já permite ao longo de quatro anos desenvolver um trabalho de massificação do seu nome. Então, esses são os primeiros que, que normalmente se reelegem. Eh, fora isso, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que resolveram, eh, ingressar na política e eu acho isso ótimo. Essa pulverização eu acho fantástica. Nomes que anteriormente não tinham concorrido a nada, eh, isso pulveriza muitos votos. Eh, conseguir a melhor concentração de votos vai também do quociente eleitoral. Pensei nisso quando escolhi o partido, quando foi aceito pelo partido. É, ele tem uma ideologia que o senhor se alinhava e também uma condição de, 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 de números pra chegar que o agradaram, né? E eu creio que o partido me acolheu também. Eu tive já mais de uma reunião com o Irã, ele vinha comigo hoje pra, pra nós conversarmos. Tenho certeza que ele ia ter no, na manga do colete alguns. Eu não tenho dúvida que ele deve ter, ele não chamou o senhor pra não ter manga no colete. E, e a ideia é realmente levar meu nome pras pessoas que não conhecem, hoje nós temos as redes sociais, só pra te dar uma ideia que eu, você conhece a minha irmã, não sei se ela já te disse esse detalhe, né? Mas eu nunca tive rede social. Estudamos juntos, eu e a Lúcia, e a Lucien. Poxa, que bacana. E na família, até quero que vocês voltem na faculdade de direito pra conhecer as reformas que foram feitas. Pois é, o senhor é conselheiro lá, eu preciso conhecer, ficou maravilhoso. Eu vi uma postagem do nosso diretor, doutor Dante Catuzo Júnior, e vi a foto, falei, nossa, é um auditório, não, todas as salas de aula estão naquele padrão, realmente. O Dante, mandar um abraço pro Dante, o Dante não tinha cabelo branco, ele não tinha um fio de cabelo branco, não começou a reforma. Agora ele vai ficar sem cabelo. Cida, a sua pergunta ao doutor Farto Neto. Bom dia, novamente, doutor Farto Neto, eu sempre admirei muito o senhor, principalmente na questão do trato com a criança e o adolescente. Me diga uma coisa, doutor, é como que o senhor vê essa questão hoje e, né, claro que o senhor sendo candidato, sonha em ser eleito. O que que o senhor poderia propor nesse sentido pra que cada vez mais a criança e o adolescente sejam protegidos? Por exemplo, hoje o Francisco, entrevistando o secretário de cidadania, ele falava sobre a proteção das crianças aí, não irem pro trabalho, né? E o que a gente vê cada vez mais, principalmente nesses últimos dois anos, foi exatamente o que? Criança, muitas vezes, de oito, dez anos vendendo nos semáforos. Cida, prazer em ouvi-la. Parece que a pandemia nos afastou, de certa forma, né? Eu encontrava mais a Cida, às vezes na Câmara Municipal, quando ia falar lá, ou aqui na entrevista. Agora ela está desaparecida. Agora ela está aparecida. Eu não me lembro se foi você, Cida, fez uma pergunta pra mim, que me toca bastante, eu acho que essa é uma questão que precisa ser bem resolvida no estado de São Paulo e o âmbito de atuação do deputado estadual é o estado de São Paulo. Eu, como pré-candidato, tenho isso comigo muito forte, é a questão da adoção. Hoje, pra adotar uma criança no estado de São Paulo, na maioria dos municípios, os casais ficam inscritos aguardando na fila três, quatro, cinco anos. Nós temos uma quantidade muito grande de crianças, um pouco maiores de três, de quatro, de cinco, de seis anos, que estão já disponíveis pra adoção e nem sempre a justiça da infância e juventude consegue aproximar as crianças das pessoas que podem adotar, dos potenciais casais ou pessoas que gostariam de adotar. Uma coisa que eu vejo nisso também, desde a época que eu estava na infância e juventude, é que sempre se trabalhou com um distanciamento. Aquela pessoa que quer adotar, ela não pode ficar visitando o abrigo pra não parecer que ela está escolhendo uma criança. Isso veio na cultura do Estatuto da Criança e do Adolescente e, de certa forma, a burocracia do sistema desestimula casais que eventualmente poderiam vir adotar crianças a fazê-lo. Outra questão que é muito, que é muito... Mas aí é uma lei federal, né, doutor Fábio? É uma lei, é uma lei federal, mas... Eu sei porque a minha filha, eu vou até fazer um adendo, porque eu descobri a interrupção, eu falava com a minha filha esse final de semana, ela falou, ai pai, eu não, hoje não vou sair à noite, no sábado e vendi um convite que eu tinha pra um evento, não vou. Aí, no dia seguinte, ela falou, ai pai, eu vou fazer um trabalho social com a faculdade dela e foi pra um orfanato. Ela falou, pai, eu saí destruída, tem uma criancinha de dois anos, uma menininha, ela pulou no meu pescoço e não largava, eu saí tão mal, né? Não é mal, é mal porque você vê a realidade de tantas crianças sem pai, sem mãe e com uma dificuldade de alguém que, se não tiver a alçada da Assembleia, um deputado tem força pra fazer barulho e tentar mudar onde quer que seja esse tipo de lei ou fazer com que as questões sejam discutidas, né? Eu penso o seguinte, que quando a gente vai praticar esporte, você entende de esporte, apesar de ter sido péssimo nos esportes, a única coisa que eu tive de esporte foi jogar tênis de mesa, mas eu tento entrar dentro da regra do jogo, não adianta querer mudar a regra do jogo antes de entrar. Eu penso o seguinte, com a regra do jogo que está posta, nós temos o Cadastro Nacional de Adoção, que é válido, que é importante, que deveria fomentar essa facilidade de adoção de casais, inclusive de outros estados, pessoas de outros estados, pra não deixar crianças na fila de adoção, por diversos fatores burocráticos, ele não funciona. Então, a minha ideia é se eventualmente eu vir a ser escolhido na nossa convenção e eu possa vir a ser candidato a deputado, eu posso articular muito no estado de São Paulo. Jesus falava quando ele ia curar, você quer? Quero. Eu quero, é isso aí, você tem que querer, né? Sim, sem dúvida. Não, né? Não estaria aqui, não tenho medo de me molhar, não tenho medo de sair na chuva e não molhar. Já tô numa atuação pública, eu acho que nós podemos articular muito com as varas de infância e juventude, pra desburocratizar o máximo, pra agilizar o processo. São dois processos, um de destituição do poder familiar, que precisa correr num curto prazo de tempo, é aquele processo onde a mãe que agride a criança, ou o pai que agride a criança, sucessivamente, ou no abandono completo, vai perder o poder familiar pra que a criança fique disponível pra adoção. Isso precisa ser agilizado. Quando fui promotor titular aqui, em Sorocaba, na Infância e Juventude, no primeiro mês de atuação, eu fiz setenta processos desses. Teve um até que era interessante, que envolvia duas gerações. A avó estava sendo destituída do poder familiar da filha, que era adolescente e já tinha uma filha que tinha abandonado também e estava sendo destituída. A agilização desse processo, por si só, já fomenta uma maior quantidade de crianças na fila pra adoção. O senhor percebe? Isso é uma atuação individual sua, né? Olha a diferença que fez pra setenta crianças, a possibilidade delas entrar numa fila mais jovens, porque quanto mais velhas vão ficando, a adoção vai ficando mais difícil, né? Sim, a adoção tardia é outra questão, mas uma que eu não posso deixar de falar, essa é muito importante. Das famílias acolhedoras, porque é muito difícil passar um final de semana num abrigo. Eu sei que é difícil também pra aquela criança que já é um pouco maior, ela sai do abrigo, vai pra sua casa, por exemplo, vai lá, participa, convive com a sua família, ela vê, ela vê, ela vê, ela vê, ela vê, numa outra realidade, depois, eventualmente, ela tem que voltar pro abrigo. É, apesar de ser triste essa realidade, eu acho que isso traz um engajamento social, tanto pra essa família que recebe, quanto pra criança, que precisava ser mais estimulado. Pode estimular a adoção de crianças maiores, de repente, né? Ainda que não seja você, às vezes, um amigo que tá na sua casa, naquele dia, justamente acaba... Pode se sensibilizar e querer uma criança maior, né? Sim, sim, ou seja, nós temos mecanismos a desenvolver que possam facilitar essa situação na infância e juventude. Esse é um exemplo, Cida, tem, dá pra ficar horas aqui falando sobre o que pode ser feito. Eu gostaria... Pode falar, pode falar, Thaís. Posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Doutor Farto Neto, o senhor já tem dobradas definidas no estado de São Paulo? Como que ficou definido isso? O senhor tem uma proximidade com o deputado federal, capitão Derrite, e as outras dobradas, né? Existiria essa possibilidade com o Derrite? Existe já alguma coisa definida nesse sentido? Eu tô numa fase de pré-candidatura. Nessa fase de pré-candidatura, eu estou me apresentando, eu tô conhecendo as pessoas do partido, algumas pessoas não me conheciam pessoalmente, eu tô ouvindo, tive com o capitão Derrite na semana passada, tive diversas vezes com o Guiga Peixoto também, encontrei o Vitor Lipe na festa da Era Soiaba, conversamos longamente, eu penso que o meu nome não agride e não ocupa espaço de nenhum desses deputados federais. Eu sempre tive a impressão que Sorocaba precisa e deve ter, num número de eleitores, 480 mil eleitores, pelo menos 4 ou 5 deputados estaduais. Eu acho que nós precisamos ficar representados dessa forma. Se não distribuir pra ave de arribação que vem aqui só pra ter voto, obviamente que o senhor consegue ter uma votação expressiva. Obviamente que vai precisar de voto em Votorantim, voto em toda a região, pra um pouco aqui, um pouco lá, pra somar, né? Então não existe nenhuma dobrada definida ainda, uma pré-conversa, pelo menos com alguém com uma dobrada mais forte, com determinado candidato, pré-candidato a federal. Eu tenho recebido muito apoio do Guiga Peixoto, tenho recebido um apoio, sim, que eu não imaginava, é um político de nova geração também, tá na primeira legislatura. Eu acho que é muito cedo pra mim, entender ainda esse universo político. Você sabe que isso tem que ser rápido, né? Sim, sim. Você vai ter que entender como o senhor entende de promotoria. Sim. É que nem os 70 processos que o senhor fez pra agilizar a adoção lá, né? Fazer as articulações necessárias. Você não tem muito tempo, né? Sim, temos que fazer as articulações necessárias. A sensação... Saiu domingo, né? Liberou domingo do Ministério Público. Não dá pra fazer campanha tanto dentro do Ministério Público. É, e outra, nem posso, né? Eu não posso, eu sou um pré-candidato, eu tô me colocando pra, pra, o meu nome pra ser disputado na, na convenção e eu acho assim, sou bem aceito, Kiko, com as pessoas que eu tenho conversado, com os empresários que eu tenho conversado, vejo essa, essa vontade de renovação, eu vejo, eu vejo a confiança que meu nome trouxe pelo meu trabalho. O senhor é, o senhor pertence a uma das lojas maçônicas mais tradicionais da, da cidade, que é a Perseverança Terceira, que é a mantenedora da Rádio e da Fundação Cruzeiro do Sul, da Rádio, eh, Cruzeiro do Sul, também do Jornal Cruzeiro do Sul, do Portal, do Colégio Politécnico, ou seja, há um número de colegas, de irmãos muito grande. O senhor sentiu essa receptividade também nesse grupo em, em favorecer um apoio à sua pré-candidatura? Olha, eu vou te contar algo que não, não, não fere o sigilo maçônico, né? O dobrado é garantido. Eu não diria nem que dobra, eu diria que quadriplica. É, isso aí. É, o avental de deputado federal maçônico, que ele usou por mais de trinta e cinco anos, que foi o que levou a poder ser vice, eh, eh, soberano, grão-mestre geral e depois soberano, grão-mestre geral do Brasil por oito anos, o avental do Laelso foi ocupado por mim, ele me entregou. Que legal. Então, eu acho que assim, na maçonaria eu também tenho, eh, muitos irmãos que me conhecem, conhecem meu trabalho e eventualmente pode vir a me apoiar. E quem entra na política não é uma eleição só, né? O Lula, pra ganhar dele foi quatro vezes, né? Eh, eh, o vencer ou não vencer, às vezes dentro de um primeiro pleito, embora só tenha toda a chance da vitória, mas, eh, existe, obviamente, eh, todas as possibilidades, né? E eu acho que se eu só apresento o nome, vai fortalecendo ele pro futuro, né? Pra tudo, pra tudo tem que se entrar preparado pra perder, né? Eu acho que principalmente depois que a gente tem um pouco de experiência de vida, eh, e o principal que eu acho, Kiko, é, eh, não, não pretender as coisas goela abaixo, não achar que é o centro do universo, né? Eu fico muito satisfeito que o meu nome foi cogitado, dá um frio na barriga, eu tinha estabilidade na minha carreira, na minha profissão, um trabalho reconhecido que eu, que eu tava fortalecendo com muita alegria no, no, no meio ambiente, porque é mais leve do que trabalhar com infância e juventude. Eu fiquei três anos no GAECO, nós, nós fizemos, eh, processos aqui com prisão de fiscais, que não, 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 não tem notícia na história, né? Isso tudo, eh, é bastante agressivo pra quem trabalha, de ver o adolescente infrator se envolvendo cada vez mais com drogas, enfim. No GAEMO tinha um ambiente extremamente sofisticado de trabalho, porque as pessoas que trabalham na área de meio ambiente, os promotores do meio ambiente, são muito conhecedores da matéria, são líderes nacionais, altamente técnico, o pessoal da CETESB muito bem preparado, das indústrias, os engenheiros ambientais. Agora deixa eu falar o seguinte, eu quando fui disputar uma eleição com o Crespo, candidato a vice, a minha esposa então falou assim, eu não vou dormir mais no quarto e acabou. Na verdade, dois dias já tava tudo resolvido, não foi nem dois dias que ela não queria que eu fosse. E a família, como é que sente esse impacto de uma presença, disposição pública, mais na área política e não no Ministério Público? Eles são assim, o retrato mais próximo do que realmente nós somos, né? Existe aquela pessoa que realmente você é, existe aquela pessoa que as pessoas acham que você é. É sempre que tem a máscara, né? Eu vou ter que ser educado, eu tô aqui, eu uso um nível de vocabulário, se eu tô fora do ar, eu fico mais solto. Sim. Para usar um outro, são as máscaras naturais. Sim, mas a nossa família conhece mais o nosso eu íntimo. Com certeza. E eu, com todo o respeito, com todo o respeito e absoluto respeito ao Supremo Tribunal Federal, é, acima do Supremo Tribunal Federal em casa é a minha esposa. E aí era dia do aniversário do meu filho, ela tava preparando a festinha dele, eu tive que resolver a minha candidatura das três às cinco da tarde, porque às cinco fechava o diário oficial e não ia ter outra oportunidade. Então eu fiz o pedido pro procurador-geral, eu soube do deferimento do pedido, porque ele me ligou, me parabenizando, me mandou uma mensagem e aí eu tinha que chegar em casa e contar isso, o Kiko. A festinha tava arrumada, os amigos do meu filho chegando. Segunda-feira não preciso mais ir pro trabalho, é política agora o meu trabalho. Comecei a fazer política ali, porque eu pensei o seguinte, vou deixar pra contar amanhã. É. Passou a festa, eu chamo todo mundo no café da manhã e conto, enfim, conto agora ou conto amanhã? Não aguentou, contou no dia, noite. E política, não é isso? É. Você tem que ir pra frente, você tem que ser transparente, gente, tá aqui, surgiu a oportunidade. Eu só vou, não, aí que tá, eu só vou. Com apoio de vocês. Se tiver apoio de vocês. Aí, beleza. E tem que ser, assim, de coração, se vocês acharem que não devem, vocês vão me proteger. Minha esposa fez até carreata, que ela achou que não ia ficar andando jipe na cidade. Ó, nós vamos pro intervalo comercial, gente, daí eu vou fazer uma pergunta final ao doutor Farto Neto, ou vocês podem fazê-la, que daí nós vamos entrevistar ele, o homem que mais entende aí, o professor, é o professor, é, professor Luiz Santos, pastor, professor, é uma grande figura, viu? Manda nessa câmara como poucos, ele vai sorrir, ó lá, tá vendo? Tá sorrindo, mas manda assim, manda prender e manda soltar, tá bom? E eu estou sabendo, uma formiguinha está me contando que Luiz Santos pode eventualmente assumir a prefeitura por alguns dias. Prefeito e vice vão viajar, presidente da câmara também, ele é o quarto na lista de prefeito de Sorocaba. E uma formiguinha me falou, tá? Que todo mundo vai viajar e o Luiz Santos vai ser prefeito. Ah, eu vou fazer uma visita pessoalmente. Kiko, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. É, promotor e as colegas aqui, todo mundo. Eu espero que você comece bem a carreira de profeta, Kiko. Eu sou quase isso. é, ontem uma amiga, ontem eu liguei pra uma amiga, eu falei, quando é que vem o Eduardinho, né? O marido dela, chamou Eduardo, não vou falar o nome dela. Aí ela ficou, tô embasbacada, embasbacada. Dali quinze minutos, ela tava com a irmã e falou assim pra mim, como é que você sabe que eu tô grávida? Eu falei, eu intuí, eu falei que você tá na hora, tua irmã já tá com quarenta, você tá com mais de trinta e pouco, tem que ter logo, não tem neto nessa família. Aí eu, aí ela falou assim, eu tô grávida. Eu falei, ah, pois é, é a minha bola de cristal, tá vendo? Se eu tô acertando desse jeito, do nada, Luiz Santos, fique tranquilo. A gente vai pro intervalo, Cida, café com quem? Só, deixa eu só fazer um pequeno adendo, se possível, pra o promotor. Eu, eu sou um eterno aprendiz e eu estou aqui, hoje eu vim pra ouvi-lo, promotor também, o Kiko, que é uma sumidade, né? Sárea de comunicação e as colegas aqui, a Thais e a Cida. Sabe o que que eu lembrei, pronto, sobre essa questão de adoção? Lá no Nordeste, havia uma, um instrumento informal que salvou milhares de crianças de, 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 de irem pra rua, pra uma situação de, de vulnerabilidade total, chamado apadrinhamento, que veio da, 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 da igreja católica, né? Veio do catolicismo, mas salvou milhares, nós não tínhamos crianças na rua, não se tinha, por quê? Porque as famílias, por proximidade, eles se tornavam padrinhos e madrinhas, naquelas, naquelas cerimônias incríveis, numa, numa festa de São João, passando fogueira. Minha mãe mandou, né? O padrinho confirmou, você vai ser meu padrinho, porque o papai do céu mandou. Era aquilo ali e dali em diante, pro resto da vida, aquelas famílias ficavam ligadas. Então, quando morria o pai ou tinha um problema com a mãe, aqui, automaticamente os padrinhos assumiam, entendeu? E passava sem nenhum tipo de formalidade, sem nenhum tipo de, mas era ligado pelo, pelo sentimento, entendeu? Então, talvez, seria bom pensar, eu acho que as famílias acolhedoras chegam próximo disso, mas lá era algo pro resto da vida e nós não tínhamos crianças, basicamente, em situação de rua, carentes, vulneráveis, por quê? Porque as próprias famílias assumiam quando havia um problema na outra família. Pastor, vou atravessar aqui o intervalo, pra dizer que o senhor toca profundamente o meu coração, não só pela amizade que nós sempre tivemos, né? Pelo apoio que eu sempre tive do senhor na Câmara, mas pra revelar um fato que eu não sei se o Kiko tem conhecimento, mas a minha mãe foi criada por madrinha, a minha mãe perdeu o pai muito cedo e a mãe, e a minha mãe foi criada pela madrinha Geni e pela mariquinha dos morros ali na, nas morros. Aliás, ela saiu pra casar com meu pai da casa da mariquinha, porque minha avó tinha cinco filhos, não tinha condição de criar os cinco, então a minha mãe foi criada por madrinha, então eu tenho um carinho especial pela figura do madrinha, do padrinho e da madrinha, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, em conjunto com o Poder Judiciário, em conjunto com o Ministério Público da Infância e Juventude, com a Defensoria Pública, criar esses mecanismos, pastor, que nos permitam acolher essas crianças que estão vulneráveis, seja dentro da própria família, seja no abrigo, seja na rua. Muito bem. Pastor, a gente já vai falar, ó, nós precisamos entrar no intervalo comercial, Cida, cê quer falar algo rápido? Não, só cafezinho rápido com o Joaquim César Ramos, que disse que o doutor Farto jogou muito tênis de mesa espinho. Olha, tá vendo? Ele vai dar requetada lá na assembleia, tá bom? Café e céu, seu produto da padaria real e a gente volta já finalizando com o doutor Farto Neto. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já mais notícias para você. Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? E bate uma saudade, né? E essa aqui então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda apute. É só aqui, meu jovem, Jurassic Pan. E tem mais informações do trânsito, prêmios e interatividade. Cinco da tarde, aqui na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim, guarda o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão, com destino a felicidade, a felicidade Eu nasci, eu cresci, eu vivi e tudo isso começou aqui. Quando conto a minha história, consigo me lembrar dos cheiros, sensações, sorrisos e do colo que tantas vezes me acolheu. Das canções em roda, perceber a textura das folhas, o colorido das tintas, a forma das coisas. Eu me lembro do primeiro presente que eu fiz para a minha família e de como eu ficava ansiosa para chegar em casa e contar tudo o que eu aprendi, tudo o que conheci e como aquilo era fantástico. Eu me lembro do frio na barriga a cada apresentação. Foi aqui onde pude praticar meus princípios e a me entender como um agente importante na sociedade, no meio ambiente e que podemos ser cada dia melhores para nós mesmos, para o outro e para o planeta Terra. Eu brinquei, cantei, toquei, joguei, fiz amigos, conheci lugares e pratiquei esportes que eu nem imaginaria praticar. Aprendi que não existem conquistas sem esforço, persistência, sem dedicação. Mas tudo o que eu vivi me preparou para elas. Esse é apenas o começo da jornada e com certeza ela está sendo incrível. .com.br Está com dificuldades para ter uma boa relação sexual? Tratamento para impotência é no Instituto Homem. Agende sua consulta. WhatsApp zero oitocentos nove dez onze onze ou Instituto Homem ponto com ponto BR. Instituto Homem. Doutor Cláudio Machado, dezenove e meia um três sete. Nove horas e trinta e seis minutos, eu repito nove e trinta e seis. Eu quero agradecer a presença do doutor Farto Neto. Ele que é promotor de justiça, licenciou-se, é pré-candidato a deputado estadual pelo PSC, partido do nosso querido Irã aqui em Sorocaba, o partido que o Datena será candidato ao Senado Federal. É um partido muito forte e tenho certeza que vocês vão articular muito. Não vamos falar mais. Hoje só foi um início de conversa, mas a gente vai acabar falando mais, sentindo com o senhor e também com outros pré-candidatos aqui da cidade. É importante que as pessoas, eu iria dizer isso, votem nos candidatos da cidade. Sim. Ou da região. Sim, esse também é o meu pedido maior. Eu acho Sorocaba tem condição de fazer cinco deputados estaduais, numericamente cinco, simplesmente se votarmos em pessoas de Sorocaba. A proximidade que eu acho muito importante, você morar no município, você poder ser acessível, o seu escritório político ficar aqui, você circular pela cidade, pelos bairros, conhecer a cidade, saber onde ficam as coisas. As deficiências chegam mais próximas dos vereadores. Quando se escolhe um deputado de Bauru, de Botucatu, de Prudente, o contato físico é muito mais difícil. Ou o Tiririca, né? É. Votar no Tiririca é jogar voto, é a fala assim, é jogar fora mesmo. A Simone Marqueta que falou, ele foi um quarto mais votado de Itapetininga, ela foi lá, ó, o senhor foi o quarto mais votado de Itapetininga, o que o senhor vai fazer pra cidade? Não vou fazer nada. Votaram porque quiseram. Ela falou, ó, o senhor realmente é um palhaço. É verdade. Então, assim, o prefeito tem que pegar os dez que tiveram voto aqui, mais votados, e cobrar deles, porque eles são deputados da cidade, né? Eu espero que o senhor tenha uma enxurrada positiva e que seja uma experiência rica na sua vida e que o senhor tenha o mesmo êxito e a mesma honradez enquanto exerceu a promotoria de justiça aqui em São Paulo. O senhor está apenas licenciado, pode retornar, mas no caso da vitória na política, eu acredito que o Ministério Público perde um integrante do seu meio em um empresto em definitivo pra política. Sucesso, boa sorte aí na sua coragem de ser candidato. Tem que ter coragem pra ser, viu, Farto Neto? Eu me sinto bem, até leve, mas eu sei o peso da responsabilidade. Eu não vou... Depois de 32 anos como promotor, eu acho que até, de certa forma, estava um pouco acomodado com a capacidade jurídica, com a facilidade de trabalhar. Me lembro quando era mocinho, tinha 24 anos, eu passei nos dois concursos, pra promotor e juiz, e pra promotor eu fiquei em quinto, fui o quinto colocado no estado de São Paulo. E meu pai era um pouco autista, meu pai não viajava pra São Paulo, nunca foi num shopping, nunca foi num restaurante, numa pizzaria, ele gostava de ficar no escritório dele trabalhando. Eu sei que o senhor teve inúmeros sacrifícios pra passar nos concursos, isso eu sei que o senhor foi muito dedicado. O fato é que, essa história é interessante, meu pai nunca tinha ido a São Paulo, aí ele foi na minha posse, eu tomei posse numa quinta ou numa sexta-feira, e eu me lembro de estar conversando com ele na mesa da cozinha de casa, né, e falei, pai, agora sou promotor, tomei posse, né, e terça-feira eu vou fazer a última fase do concurso pra juiz, e eu precisava saber a sua opinião, porque eu não sei pra que lado eu vou. Meu pai disse assim, olha, eu nunca perguntei, você também nunca falou, eu acho que vocês devem fazer da vida de vocês o que vocês acharem melhor, o que vier do seu coração. Agora, você quer saber a minha opinião pessoal? Nenhum dos dois. Eu não gosto do serviço público, eu acho que você deveria advogar, você deveria ser dono do seu nariz, você já provou pra sua vaidade que você é capaz, e eu acho que você não devia ser advogado. Eu levei um balde de água, Kiko, que me tirou o chão, e aí eu disse pro meu pai, pai, eu só quero ir pelo seguinte, o meu objetivo não é ganhar dinheiro, o meu objetivo não é ser bem sucedido. Mas ter segurança, né? Não, o meu objetivo é um munos público, eu quero ter um trabalho que me remunere bem, mas que eu possa... Ter resultado. Devolver pra sociedade todo o privilégio que eu tive de ter nascido nessa família, de ter podido estudar, enfim. E eu já fiz isso com promotor, 32 anos, mas ainda parece que falta alguma coisa. Falta, sempre eu quero fazer isso se for possível na Assembleia Legislativa. Ainda bem que o senhor tá pensando dessa forma, porque trabalhar pelo ser humano, pelo próximo, nunca é muito. Prazer ter recebido aqui, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar com você aqui. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem. E aí